Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Como vai ser o teu show? Olá gauchada amiga de toda a região do sul do estado Bom, o meu show é um show diversificado Música gauchesca, para várias idades Para quem gosta da música gaúcha, a música bem galponeira E um show assim também para assistir e também para dançar Então vai ser um show assim variado É de todo tipo de música, músicas calmas e mais dançantes E aonde e qual o horário vai ser o teu show? O meu show vai ser às 21h no CTG Provincial São Pedro De TAPS, estão todos convidados Vai ser um show assim mais amor ao tradicionalismo Vamos fazer assim só para incentivar o pessoal para ir ao tradicionalismo Não deixar morrer e as pessoas gostam E também estou indo porque gosto também Estou levando o meu grupo junto E quero que tu esteja lá presente Todo o pessoal da região sul Que vier comparecer no CTG Provincial São Pedro Na cidade de TAPS, estão todos convidados Como gaúcho, o que tu está achando da Semana Farroupilha desse ano? A Semana Farroupilha está sendo muito boa Está sempre que a gente, apesar de vários problemas no país O pessoal está indo muito bem No país, no estado, até no mundo Eu acho que está muito bem O pessoal está gostando Está voltando às origens de novo Não deixando morrer E isso que é importante Não deixando morrer o tradicionalismo É uma coisa muito gostosa Eu espero que todos Vai para esse caminho Que é uma cultura, uma coisa boa Que só leva a agradecer as pessoas que gostam disso aí E eu também gosto, me criei nisso aí Eu espero que todos Acha que está sendo muito boa Produzir um CD, né? Produzir Pode comprar comigo, que está aqui, né? Eu fiz dois CDs, né? Um do Acabem da Norte Gaúcha, em 2003 Ganhei o festival E esse aqui é o meu primeiro CD, Carreira Solo Que tem o título Bandeiras ao Vento Quem quiser adquirir esse CD Pode adquirir comigo, comigo mesmo Ou com algumas lojas autorizadas, né? Para contratar o teu show Como é que a gente faz? Pode ligar para mim ou para o meu irmão Mas o meu, vou dar o meu número 9607-4578 Tanto para show, para adquirir o CD